E aí galera, tudo bem? Quem fala com vocês é o máximo Estamos com a primeira gameplay do canal de Forza 2 Vamos fazer um rolezinho aqui de carros Eu tô com uma SLS AMG Azul O Big tá com uma Mercedes C63 Black Series O Patrick ali atrás tá com uma M6 O Gustavo tá com Uma Audi RS5 E vambora É, um saiu Não caiu aí gente Mas deixa quietão e continua Por isso que a gente vai parar o nosso pole Só suavão aqui Polezinho de carrão na câmera interna Esse é o primeiro vídeo galera De Forza do Canal Se vocês gostarem aí Fortalece aí se inscrevendo no canal Dando aquele like Compartilha o vídeo nas redes sociais E... Vamos nessa gente É... Dá o seu feedback aí Se você achar do vídeo Dá o que... É... Coloca nos comentários aí Que seja o que a gente pode fazer aqui também no Forza É drift É... Mostrar os bugs do jogo Se vocês quiserem A gente faz isso que a gente sabe Os bugs da hora aí Pra vocês Se quiserem ver Tá bom Então... Vamos nessa Dar um rolezinho Ó... Pisa a fundo aí gente Vai Pisa a fundo aí Nesses carros aí Não corre não Esses carros aí não Ou os carros aí Não Se vocês deixam isso aqui Já descobri Vai reto Vai reto Vai reto Vambora A câmera tem que tremir demais Gente eu não consigo não Tá pega Ó o bug Ó lá Todo mundo voou Ó o para-choque ali ó Ó o para-choque Ó o para-choque Sai louco Foi parar lá embaixo Freia aí gente Freia aí Freia aí Vamos lá pra rodovia A gente tá perto Vamos aproveitar que a gente Já tá perto da rodovia Convida ele então A gente Ó gente Convida um amigo nosso aqui Pra poder jogar aqui com nós Que ele caiu aí do jogo Aí ele vai entrar de novo aí Vambora É isso aí galera Ó o carrão do Do Gustavo Carrão ali ó Do Big Vambora Pode ir na rota aí Pode ir na frente aí o Big Se quiser na frente Se quiser ir aí Bora pisar gente É uma vilô da hora Não Ó o cão Do carro Daí ó gente Ó o cão Ó o cão Ó o meu Freio Aí ó Perito nas curvas Você é cargado Nas curvas Isso que você É nóis Aí ó gente ó Amanhã A gente vai fazer Drift Lá no Forza 1 Amanhã Eu vou lá Tá lá online Jogando aqui Quem quiser me adicionar Me adiciona Minha gamertag Vai tá aí na Na descrição do vídeo Beleza Se quiser me adicionar Só adicionar aí A gente vai jogar o Forza 1 Pra Poder fazer o suflizinho Atravessa pelo mato Vem cá É nó É nó Eu tô ouvindo Que era pra gente Só que eu Se quiser fazer um caminho Mais curtozinho Aí eu procuro aqui mesmo Ó gente Se quiser jogar aqui com nós A gente joga no 360 Tá Não é no 1 não Tá bom É Forza 1 aí Se você jogar aqui com nós É só sonar na Aí Nós Cria uma sessão Aí A gente joga depois Vambora Contagem 3 2 1 Vai Não vai Vai bater Não vai Não vai 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 Alcanço vocês Olha Você atirma abaixo Esse cão aqui Olha Esse cão Tá indo Esse cão Desse carro Não é não Gente Carro nervoso É pra ter quem tô Gente Trocar de carro Gente Pegar um Pegar um super carro Agora Bora pegar um super carro Qualquer um Qual pega hein Gente Qual pega hein São difíceis hein Dois carros lindos Vou pegar Pegar minha criança É inacreditável Mas eu vou pegar Minha criancinha Aqui Minha peste Bubonca Desse carro Nervosinho Minha bugatizinha Nervosa É não Gente Vai ver o carro Sou fã Desse carro Vamos nessa Vamos nessa hein Gente Nervosinho aqui Vai ganhar Desses tudo Olha o apelão Ali também Quer ver Vamos lá ver O apelão Vamos lá ver Vem cá Vamos lá comigo Olha o carro Desse apelão Olha o carro Olha o carro Dos caras Olha ali Gente Olha Um vai de aguira O outro Vai de hênese Vendo Essa peste bobônica Do briguezica Vai de hênese Filho do rato Vambora Vai alinha aí Vai Vocês vão levar a pau Vai Alinha Patrick Três Dois Um Vai Eu falei Gente Eu falei Que eles vão perder Não falei Essa peça Essa peça aqui Já tá 415 De sexta marcha Essa peça 420 De sexta marcha Vixe Vai tirando Carrão Isso aí dos Bugs também Viu gente Você continuar Aqui nessa pista Da esquerda Aqui O seu carro Voa Você tem que ir Pra pista Da do meio Ou da direita Você passar Aqui Nessa ponte Na outra pista No outro lado A menos de 400 Por hora Você buga o carro Filho do rato Bati o carro Vamos nessa hein gente Olha lá Olha o velocímetro Olha o velocímetro Só subindo a criança Só subindo a criança Só subindo Só subindo Ó subindo a curva A curva A curva Quase de 30 A curva A curva A curva A curva Ah não deu Gente pra quem não Gente pra quem não Não sabe Eu tenho meu clube de carro Ali em cima Ali não dá pra você Posso ver direito Mas É o meu clube de carro Com meu amigo E o Gustavo E o Gustavo Renan Que tá aí na sessão É o 575M Tá bom É Vamos acabar por hoje O vídeo Então tá Falou então galera Até mais Até outro vídeo Máximo falando Máximo saindo Máximo saindo Máximo saindo Máximo saindo